Música A foi em Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, SDB, anúncio, Padre Leandro Maria Alves, Número de Bispo, Fong, Badeu, Seja, Bocão, e a quarta semana nem. Padre Leandro Maria Alves, Rússio Basaranesira, no entidade roto, que foi na fatina, pois, na quarta semana nem, mas o sacerdote, Simu, que lidera o Diocese Bocão. Agradeço a Igreja Universal, o Padre, o Santo Padre, o Francisco, que tivemos a confiança no meu nome, o Diocese Bocão. Terceiro, agradeço ao meu cardeal, ao meu bispo Ciro, ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus. Terceiro, agradeço ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus. Terceiro, agradeço ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus. Terceiro, agradeço ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus e ao meu Deus. Bispo Fongne Ramuto Cocardeal, no Bispo de Ocesa Maliana, seja a visita e a Roma. Adérito Semenes, férias de nascimento de Emén.